É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedasismo Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, isso aí, eu estou boi, estou aqui da Queda Livre, estou aqui com a Roberta que já está toda amarrada aí, quem veio para saltar de paraquedas contigo é essa galera toda? A Pat, a Fernanda, a Mônica, a Mônica está lá, Raquel e a Mônica está no treinamento aqui já, olha a Mônica, dá um salve aqui, isso aí, e aí vai lá fazer uma imagem com ela lá, fica do lado dela, sejam bem-vindos aí, dá um beijo, porque vai que, vai que, mas vocês são pessimistas, vai que acabou, a bateria aqui, eu não pego o beijo do casal, mas é falável, bom salto, está com medo? Mais ou menos. Deixa eu ver a mão, está mais para mais, vamos ver se você vai ser aprovada? Vamos. Aí ó, vem cá então. I am chosen, I am free, I am living for eternity. Música Lá do céu galera, bem-vindo de volta à terra Roberta, parabéns pelo nosso salto, fez um salto animal, vai com o boi, e aí? Fala o seu novo aí, para a família, manda mensagem. Uma das coisas que eu estou fazendo antes de morrer. Traz toda essa galera que vê esse vídeo e vem saltar. Parabéns demais, menina. Que é da livre.